Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um vídeo, vídeozinho bem rápido, mas uma dica bem da hora para quem curte farmar montarias, no caso referente a montaria que é a Borrasca Glacial. Para quem não sabe, a Borrasca Glacial é a montaria que dropa da Jaina na raid Batalha de Nazaralor no nível mítico, é uma montaria que dropa em torno de 1% e que há um tempo atrás, há umas semanas atrás, não era tão fácil farmar, a gente tinha que vir aqui, tinha que encontrar a Skip e tinha que ter um grupo porque a luta da Jaina ainda é uma luta que a galera chegava a waipar em alguns momentos. Atualmente isso não é mais uma realidade, porque a Blizzard nerfou recentemente a Batalha de Nazaralor, então tudo que você precisa fazer é vir até aqui, para quem não sabe, Batalha de Nazaralor fica no mapa de Zul Dazar, você vai pegar o portal para Zul Dazar, vai vir até aqui, não esquece aí de botar a dificuldade da raid no mítico. E ao entrar aqui, outra coisa que muita gente não sabe, se você em algum momento da sua vida matou a Jaina no nível mítico, seja num Skip, seja numa raid, seja num Pug, seja com qual personagem que for na sua conta, se você já matou ela em algum momento no mítico, você tem liberado o Skip para a Jaina logo aqui na entrada da raid, sim, para a sua conta toda. Digamos que em algum momento com algum amigo você matou lá a Jaina no mítico, ele te chamou para tentar montaria, liberou para a sua conta toda o Skip, simples assim. Você vai clicar aqui, ó, e vai pedir para ir para a Jaina. Agora, aonde está a grande mudança, aonde está a grande mudança que a Blizzard fez? Galera, antes, quando a gente entrava aqui na Jaina, para tentar essa montaria, a Jaina, na segunda fase dela, nos congelava. A gente tinha que andar junto com uma galera para não ser congelado. E era praticamente impossível de você fazer isso aqui sozinho. Mas agora, minha gente, está diferente. Vamos esperar o diálogo delas aí. Esperar o RP. Vou mostrar para vocês. Antes, dava para passar da primeira parte. E na segunda, seria um pouquinho complicado. Vou mostrar para vocês, ó. Primeira fase da Jaina. Ó, agora ela fazer. Nesse momento, antigamente, antes das mudanças da Blizzard, a gente não conseguiria chegar nela. A gente congelaria, eventualmente, o Aiparia nesse momento, né? Mas agora, após o nerf, aí tem outro detalhe. Lanja, não tem o skip da Jaina. O que eu posso fazer? Cara, você pode solar a batalha de Nazaralor no Mítico tranquilamente, tá? Porque toda a raid, ela recebeu um nerfzinho aí. Então, não foi só a luta da Jaina. Não tem o skip para a Jaina? Não tem problema. Basta fazer uma vez só no Mítico. Chegar aqui, matar ela, que vai liberar para toda a sua conta esse skip, tá? E como eu mencionei, pode ser que você já até tenha esse skip na sua conta e você não sabe. Então, vamos lá. Características da luta da Jaina. A luta da Jaina tem diversos, ó. Diversos, digamos assim, espelhos. Só precisa matar esses espelhos da Jaina aqui, ó. Ó, os clones da Jaina. Mata aqui. Provavelmente tem um mais aqui, ó. Ó, feito isso, é só ir lá e finalizar a luta. Você não precisa interromper ela, cara. Você não precisa interromper ela para dar trai nessa montaria, ó. Só matar. Dependendo do seu item level, pode ser que demore um pouquinho, tá? Aí, fechou. Dá para farmar solo tranquilo. Vamos dar só uma checada. Vamos dar só uma checada aqui. Será? Nossa. Mas, mano, se eu dropasse essa montaria durante o vídeo, seria incrível. Mas, bem, eu estou num personagem que eu estou muito equipado. Vamos ver num personagem cansado. Vamos ver no altzinho, aquele altzinho que a gente usa para farmar montaria. Que quase não tem gear. Ó, vou falar para vocês. Caçador, domínio das feras. 440 de item level. Eu, literalmente, galera, não fiz nada com esse personagem. A expansão inteira aqui do Dragonflight, tá? Que é a expansão em que eu gravo esse vídeo. Vamos lá. Primeiramente, tem que encontrar os clones da Jaina. Destruir, para depois poder matar ela, né? Aqui. Vamos pelo cantinho. Cuidado para não ser atingido aí pelo tornado. Primeiro clone já foi. Easy. Segundo já foi. Easy também. Aquela ali é a Jaina original, não é o clone. Mais um. Mais um clone. Não sei se tem mais algum, cara. Eu acho que... É provável que tem mais um clone dela ali. Mas vamos ver se... Se ela está imune a dano, quer dizer que... Não. É só isso. Basta ficar aqui no cantinho. Vou matar com um personagem que está... Cansadérrimo aqui, hein? Fraquinho, fraquinho. 440 de T-Level. E T-Level abaixo da masmorra heróica atual. Que é o momento em que eu gravo esse vídeo de Dragon Fight. Que dropa 460, se eu não me engano. 467, né? Não preciso interromper ela. É hora de acabar com ela. Ó, mas... Alguma... Ó, eu não interrompei ela, galera. Eu não sei se alguma coisa a ver com o patch ou não. Mas eu não cheguei a clicar no interrupt. Enfim, ela foi para a última fase, ó. Mas não tem problema nenhum, tá? Você não vai ser congelado. Então pode ficar batendo à vontade aqui, ó. Mesmo que você dê pouco dano, ó. Mesmo que você dê pouco dano nela, ó. Pode até descansar aqui no gelo. Tá aí. Dá para farmar tranquilamente a Jaina com seus outs. Sem ajuda de ninguém. Sem precisar de um grupo de raid. Ou procurar um grupo para fazer isso. E não dropou para mim, hein? Eu trouxe um Death Knight aqui, que o bicho está cansado, cara. Eu levei em torno de 4 minutos para conseguir fasear a Jaina para a última parte. Mesmo assim, ela não me matou, cara. Eu vou conseguir farmar a montaria, cara. Esse aqui, acho que é o personagem mais fraco da minha conta. Mas é como eu mencionei. Tá easy? Tá. Só que é claro. Quanto mais gear você tiver, menos dolorido vai ser para farmar, não é? Mas é interessante mostrar para a galera que a Blizzard realmente nerfou. Realmente deu essa qualidade de vida aí para quem quer farmar a montaria da Jaina, ó. E não tem jeito. Eu bato, bato. Esse cara está fraco demais, velho. Não tem o que eu faço que eu use aqui, ó. Mas está indo. Está indo, ó. Se continuar assim, com certeza, daqui a 24 horas eu finalizo a Jaina, hein? Olha isso. Graças a Deus eu cortei, porque eu levei um século. Eu levei um século para finalizar essa luta. Mas consegui finalizar com o personagem mais fraquinho da minha conta. Então, se eu conseguir, tenho certeza que você que tem bastante personagem aí, vai conseguir farmar tranquilamente aqui o Boa Rasca, galera. Dicasinha rápida, simples, mas eu sei que muitos jogadores aí não tinham ideia de que isso é possível agora. É possível você chegar aqui com todos os seus personagens e farmar a montaria. Enfim, agradeço pela presença de vocês. Não esqueça aí de deixar seu comentário. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.